TV Indaiatuba apresenta Programa Arena Oferecimento Ótica Verani WhatsApp 19995030193 www.microsoft.com.br 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 É pessoal da TV Indaiatuba Mais uma vez com meu amigo Diego Vivano Posso deixar de prestigiar Sempre o evento seu Hoje aqui na Expo Dom Pedro Show do Zé Neto Cristiano Eu particularmente não conhecia Estou conhecendo pela primeira vez E um lugar magnífico A altura de Diego Vivano Assessoria de Imprensa Olha louco, é moral demais Cara, seja bem-vindo É a primeira vez que você vem aqui fazer uma cobertura Expo Dom Pedro é uma das maiores casas de shows Aqui da região de Campinas Comporta não só a sertaneja Mas vários estilos musicais E estou bastante feliz com a TV Indaiatuba Aqui pela primeira vez Cobrindo um show do Zé Neto Cristiano E também dos meus clientes O Otávio e o Rafael E hoje o Otávio e o Rafael Vai estar conversando com a gente Vai bater um papo aí Porque eu estou vendo que a carreira deles Cada dia que passa E você fazer a assessoria de imprensa deles Está deslanchando cada vez mais Cara, graças a Deus Diz que você é um cara Que também pé quente Entrevistou eles Na abertura do Rodeiro de Sumaré Na verdade é a festa de lançamento E depois na segunda semana E eles tem caminhado bem Não só em relação a shows Mas também divulgando um novo trabalho Um novo DVD Estamos bastante felizes Tem bastante coisas boas ainda aí por vir Grandes shows aí até o final do ano Com participações inclusive E hoje eles estão aqui junto Com o Zé Neto Cristiano também Para poder fazer Levantar essa galera toda aqui E é legal né o Diego Quando a gente vê Um evento que a gente está fazendo Assessoria de imprensa Ou está trabalhando E o evento está enchendo Muita gente lá fora Muita gente chegando Eu acho que isso aí é uma coisa Gratificante para você né Com certeza Mesmo porque assim O nosso trabalho de divulgação Ele também é somado com outros trabalhos Com equipe de divulgação de rua Mas dentro do que cabe a nós A divulgação de mídia Através das redes sociais Internet, televisão Sites e blogs Principalmente do sertanejo Que é bastante segmentado E quando a gente vê Que esse retorno Não só da mídia Mas também reflete Dentro do show Através do público Isso traz uma alegria Muito grande E hoje Eu postei lá Mega show Fechado Com a TV Que vai estar lá Fazendo a cobertura O pessoal falou assim Vai fazer o mega show E não sei o que Uma coisa que eu não comentei Diego Vivan Vai estar fazendo Assessoria de imprensa Nós vamos estar lá Prestigiando Que o mega show Cada ano que passa É mais sucesso Cara, pelo segundo ano consecutivo Eu vou ter o privilégio De trabalhar lá no mega show O mega show da notícia É considerado hoje Um dos maiores shows de rádio Do Brasil É o maior do estado de São Paulo E um dos maiores do Brasil No ano passado Mais de 25 mil pessoas Marcaram presença Teve mais de 30 artistas Diferentes gêneros musicais Funk, pagode, sertanejo Eletrônico Tudo que você imaginar Para, na verdade A toda a região É um show que Atrai públicos Não só da cidade americana Mas até da capital E esse ano Já tem bastante artistas confirmados E hoje A gente acabou de confirmar Uma grande dupla Aqui, vou estar informando Em primeira mão Não tem nem release pronto ainda A gente nem divulgou Mas Maiara e Maraíza Então Você que acompanha A TV em Datuba Esse ano Diego e o que você pode falar De diferente que vai ter lá Fala algumas atrações aí Que eu postei lá Vai falar algumas atrações Vamos ter Pedro, Paulo e Alex Vamos ter Projota Diego, João Bosque e Vinícius Maiara e Maraíza Vários funk Eu não tenho a relação Ainda certinho de cabeça Porque eu não recebi Toda 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 a relação Musical Nem dentro dos pagodes Eu lembrei mais do sertanejo Porque o pessoal da assessoria Já entrou em contato Pô, você quer fazer de novo? E tal E a gente está mais ligado A relação do sertanejo Mas MC Hungria também Cara Já são mais atrações confirmadas Inclusive Otávio e Rafael Também confirmado Mas tem bastante gente boa Diego, nós estamos perguntando isso Para todo o pessoal Que a gente tem entrevistado O ano está acabando E a TV Indaiatuba Ela está comemorando O seu quarto ano Queria que você falasse um pouquinho O que representa A TV Indaiatuba Hoje Para o Diego Vivan Assessor de empresa Eu conheci o Delia A TV Indaiatuba Em 2016 No Rodeiro de Hortolândia Foi a primeira grande festa Que eu tive o privilégio De trabalhar E acabamos nos conhecendo Credenciando Batendo um papo E o negócio evoluiu E a nossa amizade Acho que cresceu Do mesmo tamanho Que a TV Indaiatuba E eu estou muito feliz por isso Porque além de eu ganhar Uma presença muito significativa Da TV Indaiatuba Em todos os eventos Que eu tenho trabalhado Principalmente o sertanejo Que é o carro-chefe E você, cara Você acha que é um dos únicos Meios de comunicação Aqui da região Que comparece Em todos os meus eventos Em cidades diferentes Então assim Foi em Hortolândia Foi em Sumaré Em Americana já foi Está vindo aqui em Campinas Em Arthur Nogueira já foi Então eu tenho Na verdade um carinho Um respeito muito grande Não só por você Mas pela TV Indaiatuba Porque ela tem levado Não só os artistas Que eu trabalho O meu trabalho também Mas principalmente Os eventos Que eu tenho feito E divulgado Então assim Ela pra mim Tem um significado Muito importante Não só a TV Mas a sua pessoa O povo pode falar É puxa saco Não sei o que Cara Isso daqui O que a gente leva Pro resto da vida São relações de amizade Pode ser que amanhã Eu nem trabalhe mais com eventos Mas eu sei que Se eu bater na tua porta Pra gente tomar um café Você vai me receber muito bem Com toda certeza Então assim Parabéns Desejo muita prosperidade Muitos e muitos Mais anos ainda E que se Deus permitir Que a gente possa ainda Nos encontrar em vários eventos Celebrar não só a amizade Mas também As relações de trabalho Você como assessor de imprensa Como é que você vê A aceitação dos artistas Com a TV em Dayatuba Que você que faz O meio de campo Eu acho que a TV Tem um bom relacionamento Com os artistas Com a produção Com os assessores de imprensa Com certeza Se eu fizer uma pergunta Pra você assim Que artista que você não Entrevistou ainda Do sertanejo Acho que não existe Você praticamente Entrevistou todos Inclusive mais do que uma vez Em momentos diferentes Distintos da carreira Trazendo novidades Lançamentos de DVD De trabalho O que vem trazendo De novidades aí Então Pelo que eu vejo Por menos dos eventos Que eu trabalho Você tem carta Aberta Verde, branca Azul, amarelo Em todas Com todos os artistas Que as pessoas conhecem Que eu trabalho Conhece já a TV em Dayatuba Não só os artistas Mas os produtores Os assessores Te chamam pelo nome já Então inclusive Dos eventos que eu trabalho Acredito que você não tenha Tido nenhuma dificuldade Pra ser atendido Porque todo mundo Quer ser entrevistado Pelo Derli Ou pela TV em Dayatuba Então Eu não vejo Problemas E nunca tive Também nunca recebi Não um feedback negativo Nem pós-evento Em relação ao atendimento Da TV em Dayatuba Por conta dos artistas E dos assessores Então tá joia Diego Vivan Sucesso pra você Tamo junto Lá No show da notícia Dia 11 de novembro Vocês vão Vocês vão ver as vinhetas Que nós vamos estar soltando aí Né E já convido o pessoal Pra ir aí Pessoal Dia 11 de novembro A partir das 12 horas Na verdade Os portões abrem às 11 Os shows começam Às 12 horas E vai até o final da tarde Início da noite No recinto da festa Do peão de americana Vamos correr pra lá Que vai ser top o negócio Então tá joia Não perca aí Todas as informações Pode lá entrar Na fanpage Do show da notícia Ou acompanhar a TV em Dayatuba Porque a gente vai estar Partindo todas As informações Pra você E daqui a pouco Mais entrevista pra você Não sai daí É pessoal da TV em Dayatuba Do programa Arena Tô aqui com o Otávio e o Rafael Última vez que nós nos vimos Foi em Sumaré Sumaré Mas também lá fizemos Barba, cabelo e bigode Fizemos o show lá De abertura E fizemos o show De vocês lá No rodeio Aquele dia nós encerramos No rodeio também Era oito horas da manhã Eu tava no tacho Comendo perto Tava né Tava bom né Foi bom né O Sumaré Ixi Bom pra caramba E hoje vamos repetir a dose Eu vou falar uma coisa pra vocês Depois que foi anunciado O Otávio e o Rafael No show Pra fazer a abertura Do Zanário Cristiano Aí o pessoal Vem em peso Ah e o povo quer ver Um negócio tremendo né Graças a Deus A gente vem trabalhando O Derli E poder Tá participando dos shows Desses artistas nacionais Ainda mais o Zanário Cristiano hoje Que tá numa ascensão grande né Pra gente é muito bom Também mostra o que a gente Pode fazer de bom E a galera curtir aí Então é Gratificante Tá num lugar como esse Desde Sumaré A gente tá Acompanhando vocês Com mais frequência Vocês deram um boom Aí deu uma subida Muito grande aí Na carreira aí Acharam o caminho Certo pro sucesso agora? Ah cara Esse caminho A gente nunca sabe né Mas tem que ir trabalhando Fazendo as coisas certinhas né E hoje É um bom dia Pra mostrar O serviço né A gente tem que mostrar Coisa boa pra galera né Com certeza E o repertório de vocês De Sumaré Tava super legal E hoje Como é que tá o repertório aí Hoje estamos Danado viu rapaz Porque você canta Quando o cara estoura Você canta umas 5, 6 músicas do cara né E agora tá complicado né Hoje aqui tem 6 menos Hoje vocês vão ter que mostrar Que é bom mesmo Vou contornar o negócio Hoje aqui eu vou falar pra você Tem que ser modão Modão do bom Os povo não quiser também Não se preocupa Mas é bom cara A gente Nós nunca fizemos um show assim Do artista Você tá naquele boom E a gente Tá junto né E Muito legal É bom que desafia aí E mostra o que a gente Tá fazendo também O que eu pertenço a vocês tem Continuem assistindo a TV Indaiatuba E siga nas redes sociais TV Indaiatuba No Facebook e no Instagram E se inscreva em nosso canal Youtube.com Barra TV e Rádio Indaiatuba O que é isso? É isso que é isso? É isso que eu pertenço a TV Indaiatuba Transcrição e Legendas Pedro Negri